Fala galera aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo e no vídeo de hoje como muitos de vocês já sabem o ano de 2022 vai se encerrar com a aparição de uma nova classe no mundo dos 12 e nesse vídeo a gente vai ler e descobrir mais informações sobre essa classe então se você puder já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, deixa um comentário e vamos lá a gente já começa com essa imagem aqui, muito bonita, tem talvez um logo, alguma coisa de guilda ou de aliança aparece esse logo aqui e aqui a gente vê um guerreiro, parece um Yop até pela ombreira, o cabelo de Yop talvez com uma lança e a capa também é característica dos Yops, mas tem uma lança na sua mão diferente do Yop que usa uma espada vamos lá, Forge News 1 ou Estrangeiro a aventura transmídia Lancedur iniciada com o lançamento do site já está acontecendo o site que eles mencionam aqui é o site do Lancedur, é um site completamente voltado para o lançamento dessa classe de tudo que envolve ela, o link para o site vai estar nos comentários, para quem não está sabendo nada sobre a nova classe existem outros vídeos aqui nessa playlist do YouTube com mais informações sobre essa classe que já foram divulgadas aqui a gente está dando continuidade ao conteúdo já disponibilizado uma história recheada de informações, de imagens exclusivas, de revelações polêmicas sobre o novo herói do Crosmo, mas também de repercussões que ele causará no jogo durante as próximas semanas e meses essas são as Forge News, e aqui está a primeira por trás do nome Lancedur, se escondem mistérios e surpresas o ponto de partida é a série animada, a última aventura do Conde Lancedur idealizada por Toti, criador da série Wakfu e dos filmes Dofus Livro de Unjulit e a Princesa e Dragão além dos tão amados MMORPGs como Wakfu, Dofus e etc ele deseja contar, como já diz o nome da série, a última missão de um velho aventureiro que ainda tem coisas para viver, para defender e para provar apesar dos reumatismos e traumas, talvez tenha até mais a provar pois ainda precisará superar as fragilidades da belice conforme a produção da série progredia, cada elemento da história de Lancedur o herói, seus amigos, seus adversários, os lugares que ele deveria desbravar foi encontrado, foi encontrando seu lugar e tomando vida no universo do Crosmos cenários, criaturas, personagens possuem as suas próprias histórias a serem contadas através das épocas e, portanto, de um jogo ao outro uma nova classe, novas zonas, novos chefes e outras criaturas também farão sua estreia no jogo abrindo portas inimagináveis para sua aventura apesar da nova classe de personagens ser somente para o Dofus cada jogo terá sua parcela de novos conteúdos e histórias a contar e no final da sua viagem, em janeiro, você estará pronto para descobrir o começo de tudo e quem foi que deu origem a tudo? A série animada, um ponto de partida mas também de chegada, então é isso galera, em janeiro sai a série mas antes mesmo de sair a série, a gente já vai conhecer os personagens, talvez, né? graças à classe do Lancedur, foi revelada, né? tá aqui a imagem do nosso velho guerreiro nos seus dias de maior glória quando ele ainda era um jovem guerreiro talvez maior glória, né? Não sei, mas nos seus dias mais viris ele era um guerreiro forte, continua com aquelas semelhanças com o Iope, com o Permago talvez até com o Sácria, e é bem legal, velho é um universo muito da hora e a gente adora vamos dar mais uma conhecida sobre ele e se você... vai comentando aí pra mim o que você tem achado, né, velho? vamos ver se ele vai fazer parte... se ele vai fazer jus a algum deus, né? se ele vai ser devoto de algum dos deuses, dos doze deuses de um deus novo, de nenhum dos deuses, sei lá se vai ter um Dofus novo, por exemplo comenta aí o que você acha que vai vir de novidade junto com essa classe e aparentemente vai ser bem legal, já faz bastante tempo que a Ankama não lança uma classe nova Background, ou estrangeiro as risadas ecoavam alto e grandes punhados de camas brilhantes e tilitantes eram gastos a cada pagamento pelas rodadas a cidade outrora conhecida como o Antro dos Mercenários se preparava para uma ressaca daquelas sem suspeitar que ela logo seria interrompida o estrangeiro empurrou as portas vai e vem da taberna o rangido produzido por elas entrou rasgando a atmosfera agradável do local todos os olhares encaravam o rosto desconhecido e se escureciam o olhar aguçado do aventureiro atravessou a sala passando de uma mesa a outra como se procurasse por alguém tenso, sem nem mesmo relaxar os dentes cerrados entrou com um passo firme e lento acompanhado pelo som metálico de uma correntinha que ao balançar batia contra a longa arma que carregava nas costas de trás do balcão Tecabir, o taberneiro, soltou um pano com o qual esfregava uma caneca e bateu com um indicador e uma placa onde podia se ler armas atrás do bar ou mate a sede em outro lugar consciente de que havia se tornado a atração aliás, consciente de que havia se tornado a atração o estrangeiro de trajes azul-dourados passou o seu olhar pelas várias testemunhas do salão antes de erguer a cinta de couro ocre sobre o seu ombro e tirá-la pela cabeça revelou uma lança brilhante que seria maravilhosa se não fosse a rachadura que a trespassava da base até a ponta a multidão estremeceu uma arma como aquela não era comum por essas bandas ele a colocou atrás do bar entre uma miríade de chicotes machados, adagas, martelos, escudos, apetrechos e espadas mais um a cada dia que passa por que eles não ficam na ilha deles? você viu só o cabelo desse daí? o aventureiro passou a mão em seu topete antes de coçar a cabeça raspada dos lados e atrás sorriu e depois aproximou-se do dono do bar estou procurando um ferreiro Tecabir abria a boca para responder quando uma voz surgiu ao fundo da taberna o que foi que você fez com a sua lança? enfiou no rabo de esmagador ou o que? olha os caras, mano pega leve, pessoal foi a primeira vez dele alguém responde risadas eufóricas tomaram conta da mesa de um iope enorme acompanhado pelos melhores aventureiros que estavam de passagem o estrangeiro olhou para o barril de cerveja e levantou um dedo para o taberneiro que lhe serviu uma caneca ele mergulhou seus lábios na espuma bebeu um bom gole e limpou a boca com o pulso tive um encontro ruim no caminho começou sem se virar fez uma pausa hesitou suspirou e tomou outro gole ah, vai logo estrangeiro conta aí a gente já sabe as histórias de todo mundo por aqui encorajou o iope tudo bem talvez vocês possam me ajudar no fim das contas eu estava com o fim do meu irmão estávamos chegando à alboeira e pensamos que tínhamos deixado a parte mais difícil para trás depois de desembarcar fazia muito tempo que eu não vi o meu irmãozinho e estar com ele depois de tantos anos em volta do fogo ouvindo as suas aventuras e contando as minhas foi uma benção nós comemos e rimos no entanto eu sentia que havia uma distância entre nós alguma coisa o preocupava e ele não queria me contar foi quando ela surgiu aquela coisa o estrangeiro ficou em silêncio dava para ver que ele revivia a cena na sua cabeça que coisa? perguntou alguém mais impaciente um tipo de colosso de armadura eu não consegui ver direito o que pude ver bem foi o olhar do meu irmão quando a criatura se levantou atrás de mim parecia que ele a encarava encarava a própria morte em pessoa fim do ficou branco eu achei que ele estava morrendo ali na minha frente dando riso lembrando de ter falado ah maninho já está batendo as botas ele só respondeu com o terror no olhar e aí o que aconteceu? perguntou o outro no meio do público nesse momento o estrangeiro se virou levantando a sua capa ao ar e começou a encenar o seu relato quando eu ouvi aqueles passos pesados atrás de mim eu me virei saquei minha lança e dei uma estocada seria difícil errar ele ele era enorme mas a minha fiel lança deslizou sobre o seu peito sólido o alvo era firme demais como uma muralha depois foi como se a montanha passasse sobre mim como se eu não fosse nada era fim do que a coisa queria e eu era só uma pequena pedra no caminho do seu objetivo ele nem mesmo se importou comigo então eu lancei o meu feitiço mais poderoso e o ataquei pelas costas infelizmente mas não tive outra escolha se eu quisesse pará-lo e salvar o meu irmão e o que aconteceu? perguntou o próprio Tekabir transportado pela história do estrangeiro o titã rebateu a minha lança com uma só mão antes que ela o atingisse devolvendo o ataque pra mim rachando a minha arma e me colocando no chão quando eu acordei daquele golpe não havia mais sinal da sua existência nem do meu irmão então o desconhecido levantou o punho fechado e vociferou-o para a multidão é por isso que assim que a minha lança estiver nova eu vou direto acabar com esse monstro qualquer aventureiro ou aventureira de coração valente que se atrever a me seguir será bem-vindo ao meu lado um silêncio intenso tomou conta do lugar depois de uma chuva de aplausos e risadas canecas batiam umas contra as outras bolsas de camas eram esvaziadas nas mesas o grupo do iope corpulento cercou o estrangeiro lhe oferecendo um copo e dando tapas em seus ombros enquanto ele olhava para o taberneiro desnorteado faz muito tempo que não temos uma história tão épica meu amigo explicou Tekabir hoje você só sai daqui cambaleando mas tudo que eu contei é verdade disse o jovem aventureiro deixa disso estrangeiro você já conquistou a sua entrada em Astrube você vai poder contar a sua história de novo e de novo para quem quiser lhe pagar uma outra rodada o grande iope havia aberto um caminho na multidão para se juntar à estrela do dia e sacudir pelos ombros muito bom parceiro agora me conta como é que se chama a maior celebridade dos últimos meses o estrangeiro inspirou ficou sério apertou um pouco os olhos e disse meu nome é Swood Swood Clint Swood o iope olhou para um companheiro que lorte ao seu lado já estava sorrindo com a língua de fora então caíram na risada ah eu sabia os forjas-lanças eram corajosos sabia que os forjas-lanças eram vaidosos mas não sabia que eram tão engraçados Clint Swood adorei esse cara pegando uma caneca agora conta um ponto aliás aí ele fala agora conta um pouco sobre a alboeira continua Clint Swood o forja-lança encontrará o seu irmão será capaz de encontrar um ferreiro para consertar a sua lança conseguirá pelo menos sair dessa taberna será que ele vai ficar bebo mano você descobrirá no próximo Forge News enfim mano ficou legal também acho que eu tentei ler de uma maneira um pouco diferente espero que você tenha gostado e pô é legal a gente se sente no local né lendo a historinha assim é bem legal porque tem né os personagens que a gente conhece como Tekabir lá na taberna de Astrub enfim porra já adoro essa nova classe velho Game Design a herança da forja-lança você já entendeu a nova classe de personagens se chama Os Forja-Lanças e aqui tá acredito eu que é o que seja o logo da classe azul e dourado bem bonito faz uma grande referência a lança inclusive tem algumas outras referências que a gente vai trocar ideia ao longo desse vídeo que já existem no mundo dos 12 e talvez você nunca nem tenha parado para associar vamos lá você poderá jogar com ela a partir do final de 2022 do Dofos mas também pode descobrir mais sobre ela através dos NPCs e das novas zonas de Wakfu Dofus Dofus Toach e Waven cada Forge News pegou a referência? Forge News forja-lança bem pensado né? revelará um pouco do Game Design desses novos personagens para começar hoje vamos divulgar além das fotos da classe abaixo as suas principais funções do jogo muito legal não é mesmo? e aqui a gente tem como funções dano posicionamento e proteção é muito top isso porque é um boneco que bate posiciona e defende tipo faz tudo é literalmente bizarro eu estou bem animado para jogar com esse personagem inclusive vou fazer isso em live no dia do lançamento do personagem a live vai ser mano doideira vai ser uma live bem extensa então já fica o convite bem antecipado aqui para você colar na twitch.tv barra Dofus ao Cubo sem contar que eu faço live lá todos os dias basicamente só de sábado que às vezes não rola mas às vezes também rola só que de domingo a sexta-feira a gente está online lá a partir de umas sete sete e pouco da noite até meia madrugada à frente estamos lá para trocar uma ideia e todos que estão assistindo são bem vindos sem contar que a gente faz muitos sorteios também para a galera que gosta continuando com isso já dá para dar uma primeira ideia sobre essa nova classe que está prestes a chegar para saber um pouco mais é só não perder a Forge News 2 prevista para outubro bom como a gente já está no final de setembro nem estamos tão longe assim da Forge News 2 uma coisa legal será que a proteção relacionada aos Forja Lanças será que é por isso que o Panda foi um pouco nerfado no quesito proteção porque o Forja Lança vai querer assumir um pouco esse papel principalmente no PVM talvez e até no PVP bom não sei fica o questionamento direção artística Albuera Albuera é de certa forma o reino de Lancedur na série animada é lá que tudo começa e para muitos de vocês também será assim pois você encontrará essa ilha no jogo em Dofus Dofus Tolt e Waven entre a era dos Dofus e a época do anime que corresponde à era de Waven a cidade e seus arredores estão longe de possuir o mesmo visual e esse será justamente um dos detalhes interessantes a serem descobertos entre uma mídia e outra como dissemos antes e desde o início Lancedur é uma aventura transmídia e por que isso galera? porque Waven ele se passa muito tempo depois até do Akifu se eu não me engano e o Dofus é meio que o início de tudo se for colocar em uma linha do tempo com o que já está disponível então o que eles dizem é que no Dofus vai ter um visual talvez mais inicial ou meio bruto talvez digamos assim e já no Waven já vai ter um visual talvez mais moderno porque o tempo passou a tecnologia com o passar desses anos todos dessas eras todas ela evoluiu e com isso os personagens e todo o que engloba eles também então a gente vai conseguir acompanhar essa evolução da classe ao longo dos anos entre um jogo e outro que é muito bacana esse daqui aparentemente é uma vila é a ilha que a gente pode ver o barco atracado no cais e a ilha aqui algumas referências são chifres aqui na ilha dos cornos se bobear e pô vem legal as casinhas o visual é bem bonito eu adoro ver esse tipo de arte essa daqui é no Dofus é work in progress sempre work in progress então pode ser que algumas coisas mudem daqui para o Kifu sair mas são as artes que estão sendo consideradas e elas são muito importantes é a partir disso que a gente vai ter resultados já finais nos nossos jogos na série e em todo o resto enfim é bem legal e é isso e aí aqui olha no Dofus o bagulho meio que já existe com certeza já existe porque já está chegando a época do seu lançamento então a gente já tem as casinhas todas feitas de madeira aqui e dá para ver que é uma madeira diferente do que a gente está acostumado a ver no mundo dos doze por exemplo a gente nunca viu uma casa com esse visual por exemplo então é legal também porque dá mesmo essa sensação de ser um outro lugar dá para ver que é um lugar que pode ser que tenha seja um pouco gelado também ou não mas pode ser que sim enfim é bem legal o Dofus Toach evidencia um pouco mais o gelo talvez seja próximo a Free Ghost ou não mas é legal também o visual é uma taberna isso aqui que da hora o barril no telhado enfim e aqui provavelmente é o local dos fazendeiros e aqui olha na série animada como é está vendo o que eu tinha falado sobre os anos passarem e a evolução das coisas e da própria ilha e aqui já dá para ver o que tem em volta mas pode ser que bom nesse tempo nesse futuro já não parece mais estar tão gelado e tão obscuro como nas primeiras artes ali mas parece que é legal parece que progrediu bastante lembra um pouco essas passarelas aqui essas pontes não sei a gente tem algo um pouco parecido em Bonta por exemplo se você dar uma olhada na Bonta do Dofus de hoje você vai conseguir ver algumas semelhanças com isso aqui que está apresentado na série animada e aqui no Waver a mesma coisa mais parecida com a série até porque vai ser no futuro então é bem bacana está bem legal tudo se conversa e eu adoro esse tipo de conteúdo de verdade eu gosto muito e aí o que achou da nova ilha já quer descobrir as suas diferenças em cada jogo e depois na série apesar de Albuera ainda não estar prevista para o Akifo na próxima edição falaremos de um personagem que se tornará sem dúvida um dos seus próximos chefes mais emblemáticos inclusive enquanto eu lia aqui sobre a aventura do nosso né o background aqui do estrangeiro a criatura que ele se deparou contra esqueci de falar mas é aparentemente é o aquele monstro lá que teve no evento lá da Expo Japão e etc né velho aparentemente como é que ele chama esqueci o nome é o Sirimomore é o Sirimomore aparentemente é dele que a gente estava falando ali o Lancedor deu de cara com o Sirimomore lá bom animação sinopse e as primeiras imagens então aqui está o logo da série do Lancedor La Dernière Aventure do Conde Lancedor que é a última aventura do Conde Lancedor e é isso sinopse um antigo herói lendário Lancedor já um tanto idoso ranzinza e cheio de dores volta a empunhar as suas armas para libertar a sua neta Ozi de uma poderosa bruxa demoníaca acompanhado por seus antigos companheiros de aventura tão reumáticos quanto ele será preciso provar a todos e sobretudo a si mesmo que ele ainda é bom para alguma coisa obra original Ankama gênero fantasia ação aventura comédia e drama bastante coisa né é uma série dos super magos de fato data de lançamento início de 2023 números de episódios serão sete episódios e dez minutos de duração cada um deles emissoras de streaming Volst FR ou a ADN eu vou deixar o link também da emissora na descrição desse vídeo para quem quiser conhecer um pouco mais mas é uma networking né tipo uma networking não é uma emissora mesmo é aqui como networking né mas bom o site está um pouco lagado aqui porque minha internet está meio ruim estou baixando umas paradas mas enfim é tipo uma Netflix de anime tá ligado em outras palavras um prime vídeo de anime e é isso estudo de animação Ankama e Andarta Pictures sinopse 2 durante a festa de aniversário de um velho rei já mais próximo do fim da vida do que do início uma misteriosa bruxa interrompe a comemoração e sequestra várias crianças incluindo a jovem princesa do reino apesar da sua idade avançada ossos cansados e visível fragilidade o rei decide empunhar as suas armas uma última vez para partir ao resgate dos pequenos e assim se inicia a última aventura acompanhado pelos seus velhos parceiros de combate tão enferrujados quanto ele mas mais do que nunca motivados a brilhar uma outra vez e aqui está a imagem velho que é muito legal mano é de verdade muito legal essa imagem que a gente até agora só conhecia as versões mais velhas deles né e agora temos a versão mais nova e uma coisa muito curiosa nessa versão é que aquele jovem aqui que parece talvez eu achava né eu especulava que era parente do protagonista de alguma forma ele é um Shellor e dá pra ver que no passado ele era de fato um Shellor mumificado e tudo mais e no futuro ele voltou a ser um homem normal não precisa mais usar as bandagens de Shellor e fica aqui também uma curiosidade pra você que não sabe porque que os Shellores usam bandagens porque que eles são mumificados é pelo simples fato de que cada viagem no tempo que eles fazem é forte demais mexe demais com a estrutura corpórea deles e os faz meio que perder a pele e até mesmo a parte física dessa classe então é por isso que eles usam as bandagens o tempo inteiro e ninguém nunca quase nunca pelo menos vê os próprios rostos deles isso é explicado em algum dos ovos do Akifu se eu não me engano também e na série dentro do jogo enfim mas no ovo do Akifu que fala sobre o Conde Frigost ele fala um pouco sobre isso porque mostra um pouco de como ele foi se tornando um Shellor mais mumificado enfim o Conde Frigost é um dos poucos Shellores do mundo inteiro dos 12 que a gente consegue ver o rosto dele em determinado momento então é legal fica aí a curiosidade pra quem não sabia e se você tiver interesse vai assistir o Akifu porque é uma série muito bacana muito rica e envolve o mundo dos 12 que a gente tanto ama de maneira bem diferente então aqui a gente tem mais artes dos personagens eu não falei sobre os outros falei só sobre o principal mas eu diria que essa daqui é o Menotrophe ou talvez até mesmo outro lancedor porque querendo ou não isso aqui é uma espécie de lança eu diria que esse também é o Menotrophe não tem jeito e essa arte dele velhinho parece muito com aquele ajudante do Hércules o desenho da Disney quem achar que não parece é maluco Hulk Love também bastante diferente gostei também da versão mais nova do Kill Orph e é bem legal o quanto antes eles eram musculosos e como mudou talvez a Enotrophe e o Enotrophe sejam os que menos foram afetados pelo menos fisicamente pela idade mas o Kill Orph ele era bem bem parrudo bem forte dá pra ver que o braço ficou bem fininho a barriga deu uma uma aumentada a mesma coisa serve pro lancedor e pô isso é muito bacana de verdade é muito legal dá pra ver o quanto o cabelo dele também diminuiu aqui nos lados enfim eu adorei de verdade estou adorando e vamos descobrir um pouco sobre o Schellor esse personagem também vai ter alguma importância na história e a gente porra Schellor que sou já estou bastante interessado naquele personagem aqui a gente tem algumas artes do lancedor todo o o sketch da figura dele então é bem bacana em várias poses diferentes porque pra produzir uma animação e um personagem pra que ele se torne de fato algo mais sólido você tem que fazer todo esse trabalho e isso é bem bacana e a gente já vai descobrindo o nome deles também então o lancedor é lancedor como a gente já sabia mas o Schell por exemplo Schell não sei é o Kill Orph por exemplo as versões com com as artes as cabeças dele também aparentemente é um personagem um pouco engraçado faz uma graça faz sua graça mas também é um guerreiro e não tem jeito já fica aí o spoiler dessas duas classes é isso aí agora você já sabe bastante sobre a aventura transmídia lancedor e as suas repercussões no jogo iremos revelando os novos conteúdos aos poucos paciência ninguém vai ficar de fora nos encontramos em outubro na próxima Forge News pra saber mais o que está por vir nas próximas semanas e meses confira o site de lancedor então o site está aqui ele tem uma linha do tempo eu já falei sobre isso em outro vídeo se você quiser ver mais sobre isso assista o outro vídeo está na mesma playlist desse vídeo de agora mas antes de você ir embora lembra que eu disse que existiam algumas referências a lancedor talvez dentro do próprio Dolphus e talvez você nunca tenha parado pra pensar até então vou trazer aqui duas referências ao lancedor que tem no Dolphus talvez sejam referências talvez não sejam coincidências eu não sei mas a cama não costuma trabalhar com coincidências não é mesmo? vamos lá primeira velho Cavaleiro de Astrube meus amigos sim o Cavaleiro de Astrube é um cavaleiro com uma lança talvez um lancedor dá pra ver que as cores dele aqui pelo menos a parte mais dourada da sua armadura ou bronze talvez com o passar dos anos se assemelham um pouco ao logo do lancedor de fato dos forja-lava forja-lanças vamos ver a descrição do Cavaleiro de Astrube esse companheiro esse companheiro sempre disposto a ajudá-lo nos combates mais difíceis não é um zé ninguém trata-se de um valente cavaleiro membro de uma ordem respeitada em toda Astrube confiantes e destemidos os cavaleiros de Astrube são defensores fervorosos da famosa estratégia a melhor defesa é o ataque é isso mesmo eles preferem partir pra cima dos adversários antes que partam pra cima deles então bom aqui não tem tanto spoiler sobre a classe mas mano olha que curioso os nomes dos feitiços tem referência às lanças dos feitiços também na oitava reza por exemplo encantamento cortante balestra que é uma coisa que faz com a lança e tal vambora estou caído e a incisão então pô eu acho que tem bastante referência acredito que não é à toa e tem um outro personagem que é a Elisaelle querendo ou não a Elisaelle também usa uma lança por que será que ela usa uma lança né então ficam aí os questionamentos no ar se você por acaso sabe mais algum personagem que usa lança ou mais alguma referência que você conseguiu vincular entre lança duro ou forja lava forja lanças né ou forja lava ficou tudo óculos na cabeça se você conseguiu né mesclar aí se veio algum personagem algum monstro alguma zona alguma missão qualquer coisa na sua memória não esquece de comentar aqui no vídeo vou ficar muito feliz com o seu comentário e com toda a certeza do mundo vou te responder com um ar carinho se você gostou do vídeo deixa aquele like pra fortalecer e principalmente se inscreve no canal porque dessa forma você me ajuda muito e não tem nenhum custo velho muito obrigado a quem assistiu espero que tenha gostado tamo junto até o próximo é nóis valeu falou fui